Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício sobre expressão numérica. Eu ainda não montei a expressão numérica que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui alguns números e aí eu vou inventando a expressão para que a gente aprenda como é que a gente faz esse tipo de cálculo. 10 vezes, vou colocar aqui um colchete, 30 dividido, vou colocar um parênteses aqui, 2 vezes 3 mais 4, aqui já dá para a gente fechar esse parênteses, mais 15 e a gente fecha aqui o nosso colchete. Bom, como é que a gente faz uma expressão numérica? A gente pode seguir a regrinha do pendas, tá? Pendas. O pendas diz para a gente resolver sempre parênteses primeiro, depois a gente resolve lá os expoentes, a potência ou a radiciação. Aí a gente tem multiplicação e divisão para resolver as duas, não existe uma preferência entre as duas. Você sempre resolve quem vem primeiro da esquerda para a direita, entre multiplicação e divisão. E sobre a adição e subtração, você também não tem preferência entre elas. Você resolve primeiro quem vem da esquerda para a direita, tá bom? Então, aqui a gente tem um parênteses, né? Dentro do parênteses eu tenho multiplicação e eu tenho adição. Existe preferência entre multiplicação e adição? Existe. A multiplicação vem primeiro, depois vai vir a adição. Então, a gente vai fazer aqui, 2 vezes 3 é igual a 6. 6 mais 4 é igual a 10. Quando a gente resolve esse 10 aqui, a gente termina de resolver os parênteses. Então, tudo que está aqui fora, eu já vou copiar aqui embaixo. Mais 15, isso está dentro do colchete. Dividido por 30, aqui dentro do colchete. E lá fora tem 1 vezes 10, né? O correto é você ir copiando aqui tudo, tá? Só que a gente está fazendo um pouquinho mais rápido. Agora, dentro do colchete, o que eu tenho para resolver? Uma divisão e uma adição. Então, entre a divisão e a adição, ó, divisão e a adição, existe preferência? Existe. A divisão vem primeiro, ó. Divisão e multiplicação é antes da adição e da subtração. 30 dividido por 10 é igual a quanto? É igual a 3, né? Então, eu tenho aqui 3 mais 15, dentro ainda aqui do meu colchete, né? 3 mais 15 é igual a 18. Aqui eu vou copiar vezes 10, 10 vezes. E aqui é só fazer a multiplicação. 18 vezes 10, que vai dar 180, ok? Basicamente é isso. Aqui a gente terminou a resolução de um exercício de matemática básica sobre expressão numérica. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram dessa videoaula, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo. E de compartilhar em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se você tiver interesse em conhecer um curso de matemática básica para concursos públicos, é só dar uma olhada no primeiro link aqui na descrição deste vídeo, que existe um curso de matemática básica para concursos públicos do Estuda Mais. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.